Fala galera, tudo bem? Aqui é o Hanarar Gamer, trazendo mais vídeos do canal. E bom galera, hoje estamos aqui no canal, bom, eu já postei um vídeo anterior de Minecraft, mas eu não peguei o celular ainda, eu trouxe o celular do meu amigo emprestado, pra sustentar o canal. Bom, eu não tô postando posts lá no meu blog, não sei se meus amigos já sabem disso, mas é porque tô sem céu e eu não posso postar aqui do meu amigo, se não eu vou logar a conta aqui. E hoje, por um milagre, estamos com Minecraft aqui no canal. Tipo assim, eu não conheço muito esse jogo, mas é muito legal já que eu tô com o celular do meu amigo que pega, ele tem vários mapas aqui, bem irados também. Bom, vou criar um mapa agora, só pra não jogar, não sei se ele deixar eu gravar mais vídeos. Eu vou gravar. Dá um pouco de lag assim aqui no dele. Vou colocar aqui, é, mini mapa. Tá, deixar sobrevivência, porque, né, quero jogar sobrevivência, eu gosto mais. Bom, é, o celular dele é um pouco melhor no Samsung também, só que é bem melhor. Olha aqui galera, muito legal. Bom, ele já tá com uma skin aqui. Essa é a nova atualização, né galera. Vou baixar a enderização, porque, se não, o bicho vai ficar muito... Não sabe que em casa tá um pouco de barulho, mas não liguem galera. É, deixa eu ver aqui. Olha, essa é a skin dele, galera. Bem irada. Ele tá com a setinha no meio, porque, segundo ele, é melhor. O dele dá um pouco de lag, galera. Mas, assim mesmo, porque o celular dele também é um dos melhores. É, principalmente no Minecraft, ele dá muito lag. Deixa eu, não só tinha um ratinho aqui, galera, em casa, mas não liguem. É, hum, o que que eu ia fazer? Ah, tá certo. Vou tirar aqui esse, esse controle dividido. Ele gosta, meu amigo, mas eu não gosto muito, não. Prefiro mais assim. É, o celular dele é bem bom pra gravar. Olha, já nasce no mapa bem... Bem legal, bem divertido. É, hum, vou pegar aqui e tal. É, briga, parece, mas eu... Sem postar vídeos aí, um bom tempo. A Fredão ainda é minha parceira, né? Eu achei que ela já ia sair e tal, mas... Porque é o tempo que eu fiquei sem postar vídeos. Mas estamos aí, galera, e eu espero que até o final do ano eu consiga um celular bom. E vou estar gravando vídeos de Minecraft, 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 bem melhor. Tá, galera? É, hoje eu decidi gravar alguns vídeos e talvez vai ser um vlog ainda. Esse vídeo vai estar saindo amanhã, dia 23, sexta-feira. De Minecraft vai estar saindo hoje ainda, agarinha à noite. E... Esse vídeo aqui eu tô gravando hoje, né? Dia 22, quinta-feira. Mas eu vou postar só amanhã, porque agora eu tô sem tempo. E eu achei um aplicativo aqui, galera, que dá pra fazer live stream pelo celular. Bom, eu não sei se eu ainda contigo com o celular. Eu vou fazer uma live stream ainda. Aqui, né, galera? Tipo assim... Sei lá, galera, vai ser estranho, mas... Vamos ver se eu faço. É, enquanto eu tô jogando aqui, tem um outro vídeo lá. É, o vídeo do Mindy, eu tô exportando lá, que eu tô exportando ele pelo VioA Video. Pra editar e tal, eu vou poder publicar pra vocês. Bom, ele tá na resolução, mas eu vou buscar 180p por aí. Mas já tá bom. Melhor do que nada. Bom, é... Deixa eu ver, eu não conheço muito esse jogo. Pra mim, eu só fico pegando madeira. Bom, dá pra fazer duas madeiras, pelo que eu tô entendendo aqui. Tá, eu conheço... Eu posso ser um pouco burro, mas eu conheço muita coisa aqui. Porque meus amigos adoram jogar esquina. Bom, espada. Deixa eu ver aqui, fazer mais esquina. A picareta. Nesse aqui. Ó, tô ouvindo barulho de... Bom, agora eu vou fazer madeira. Essa madeira, porque eu sei que eu vou precisar pra fazer... Deixa eu fazer um baú. Mais uma picareta, porque a picareta aqui gasta que nem... Opa, dá pra fazer um... O negócio ali dá pra ter feito um barco. O que é que faz aqui? Não entendi, galera. Mas tá. Bom, agora que eu peguei... Eu vou pegar aqui esse... Machado, vou cortar e tal. Vou fazer uma casinha aqui. É... Bem parecido com o Mind Boider. O Mind Boider é mais ou menos uma cópia. Porque... Esse que vai vir bem antes do Mind Boider. Mas eu também gosto do Minecraft e o Mind Boider. Mas prefiro mais o Mind Boider. Pelo menos pra mim. É um jogo mais... É... Tipo... Não tem uma história que nem Minecraft. E tal, mas... Comecei assim, a jogar... Porque não funcionava Minecraft no... No Galaxy Z. Então, comecei com isso aí. E... O Mind Boider tá aí. É o que eu gosto mais. E tanto que eu peguei muito rápido esse Minecraft aqui. Foi ele que eu tentei instalar, velho. No meu celular. E não dava. Não dava de jeito nenhum. Daí eu achei o Mind Boider. E foi, né, galera. Olha esse bicho aqui. Bom... Pelo que eu saiba, dá pra fazer lã. Pelo que eu saiba, não. Todo mundo sabe disso. Que dá pra fazer lã. Galera, eu vou tentar fazer aquele barquinho, porque... Tipo... Não tô entendendo, galera. Tipo, ali apareceu ali que dá pra não ter feito e... Foi sumir. Não sei se é bug, galera. Tá dando um pouco de lag, mas... Não sei se não é melhor é essa. Ah, tá. Agora eu acho que eu tô entendendo. Porque eu preciso de... Madeira crua, entendeu, galera? Não madeira... Madeira crua, não. Madeira... Dessa mais escura. Não dessa clarinha. Então, eu vou pegar aqui bastante dela. Se não me engano, são umas... Cinco dessas madeiras. Pronto. Eu acho que isso aqui já tá bom. Deixa eu caçar o meu arquebente, galera. Tá aqui. Preciso de um barco, galera. Então eu vou fazer. Aqui, ó. Ó, dá pra fazer muito barco. Fiz até outdoor, porque eu não precisava. Agora eu vou colocar ele aqui e vou andar. Não, cara. E marcar. Tá. Agora eu já vou andar... Não. Não? Tá. Tá. Tá vendo aqui. Tá, peraí. Maravilha. Deixa eu entender como é que eu controlo esse bagaço. Ah, tá, galera. Entendi. Eu vou assim, daí eu vou girando e vai... Se eu segurar, às vezes vai reto. Se eu quiser virar pra cá, eu viro. Se eu quiser virar pra lá, se eu segurar, às vezes vai reto. Tá. Entendendo, né? Deixa eu ver a pomada. Vou encostar aqui, galera. Tá. Tá. Meu barco vai ficar aí. E eu vou atrás daquele... Não, porquê? Tá. Matei o bicho. Peguei carne. Nossa, cara. Não peguei uma carne. O bicho não tem nada. Deixa eu matar isso aqui. Tá. Ah, isso aqui também não droppou nada, galera. Nossa, o vídeo já deve estar grande. Então, galera, eu vou encerrar por aqui. Porque, galera, não tem no mundo desse jogo. Primeiramente esse barco aqui que é caralho. Uma confusão, você não tem de nada. Tá. Deixa eu ver pra aquele lado que eu ia. Então, galera, esse é rápido aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo Minecraft do canal. Deixe seu like, como eu pedi pra deixar no MindWooder. Inscreva aí pra ajudar. Falou, galera. Ai, vou afundar. Valeu, falou. E foi isso.